Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês os meus cactos lembra que eu falei para vocês que a mamilaria karvinskiana estava começando a vir um frutinho nela aí, ó aqui, ó só veio um, mas olha o tamanho então lembrando que dentro desse fruto da mamilaria tem a semente, tá pessoal? para quem não sabe, a semente fica aqui dentro, ó dentro desse frutinho aí então você que está chegando aí no canal, já deixa aquele like seu like é muito importante, ajuda bastante aqui o canal já se inscreve aí no canal para vocês não perder as novidades que eu vou estar postando aí, pessoal olha meu matucano aqui, ó a propagação está quase abrindo as flores aí pessoal, está muito úmido está chovendo bastante aqui chuva não para olha lá ali é o Gino Calcium está aqui a mamilaria, né? o Matucana, que é o Matucana mais velho, né? esse aqui é o Matucana Matsoniorum, tá pessoal? para quem não sabia, perguntou lá no outro vídeo também então esse é o Matucana Matsoniorum beleza e olha aqui também o Coroa de Frade, ele dá muita frutinha, muita semente, né? esse frutinho que vocês estão vendo aqui aqui dentro tem a sementinha, né? onde você pode estar fazendo a propagação através da semente só você está colocando aí no substrato olha o quanto que eu tirei aqui, ó a maioria aqui é do Coroa de Frade essa propagação aqui, pessoal essa mamilaria aqui é a propagação dessa aqui, ó então foi essa que eu tirei e já está com frutinho ali, ó como vocês estão vendo está crescendo bastante, ó já está tomando conta do vaso vou ter que trocar já e olha o tamanho que está essa mamilaria aqui, pessoal essa mamilaria mais branquinha aqui é muito bonita ela tem um formato assim globular ela é bem redondinha, ó tem algumas que fica oval, né? fica um pouquinho torta ela não, ela está bem redondinha, ó bem redondinha muito bonita ela tem essas farpas aqui, ó lembrando, pessoal, que essa mamilaria aqui ela dá umas flores pink, né? umas flores rosas, assim muito bonitinha beleza? então é isso aí, pessoal o ginocális também está começando a abrir as flores tem uns botõezinhos que vai estar abrindo aí e como eu falei para vocês algumas pessoas que vai chegando no canal não sabe, né? então lembrando que essa espécie aqui de mamilaria, né? essa branquinha que vocês estão vendo coroa de frade matucana matosoniorum aqui e essa outra mamilaria e o ginocálisium eu cultivo, pessoal desde a semente vai fazer quase oito anos que eu tenho essas espécies então praticamente foi feita a propagação através da semente quase na mesma época, né? tem diferença de dias o coroa de frade a mamilaria matucana foi feita a propagação no mesmo dia essa aqui também o ginocálisium já passou alguns dias depois que eu fiz então lembrando, pessoal que eu tenho essas espécies aqui há mais de sete anos aí e como vocês estão vendo elas estão muito bonitas já tirei muitas propagações delas não está mais aqui as mudas algumas eu já vendi outras eu doei então eu tenho um cuidado mais especial com essas espécies por causa disso aqui por isso que eu sempre mostro para vocês essas espécies porque são espécies que eu cultivo desde a semente então é passei por muitas experiências com essas espécies várias experiências que eu fiz com substrato várias experiências que eu fiz com fertilizante para chegar nesse patamar que vocês estão vendo se vocês olhar lembra que eu mostrei para vocês que o cacto matucana ele estava florindo as flores já caiu aquelas flores que estavam secas só ficou mais um que está seco aqui e está vindo mais então ele sempre está florindo pessoal por isso que eu falei para vocês lembrando que eu vou deixar o link do fertilizante se vocês quiserem estar adquirindo fertilizante o NPK 105210 vai estar na descrição do vídeo tem dois valores lá pessoal tem um que é de 250 gramas você vai pagar um valor baratinho acho que é 30 e pouco reais não sei direito e tem um outro que é meio quilo que você vai estar pagando um pouquinho mais que é 70 reais mas lembrando pessoal esse fertilizante ele é ótimo para você estar enraizando suas plantas lembra que eu falei para vocês que plantas com bastante raiz é planta saudável porque a planta quando tiver mais raiz mais ela vai estar puxando os nutrientes então isso é fundamental quando você começa a cultivar uma espécie quando você tem uma propagação assim que é pequena você quer que ela solte bastante raiz eu recomendo vocês fazer a adubação a fértil irrigação com o NPK 105210 por quê? porque ele é rico em fósforo e o fósforo estimula o enraizamento das plantas isso vai ajudar bastante no desenvolvimento plantas com bastante raiz ela vai estar puxando muito mais nutriente ela vai estar puxando água então tudo vai influenciar no tamanho da sua planta na qualidade sua planta vai ficar muito mais bonita fazendo a aplicação desse fertilizante e uma outra coisa também pessoal o substrato lembrando que eu vou deixar o substrato na descrição é um substrato muito bom está com valor ótimo ele está na promoção é um fertilizante canadense e uma outra coisa se você comprar meio quilo desse fertilizante você vai estar utilizando aí mais ou menos 5 gramas para cada 2 litros de água pessoal 5 gramas vai dar para você estar utilizando aí por muito tempo se você comprar meio quilo porque você só vai utilizar 5 gramas para cada 2 litros de água então compensa bastante você está comprando porque você não vai usar uma quantidade grande para fazer a aplicação você vai estar utilizando ali 5 gramas para fazer a aplicação e seu cacto vai ficar muito bonito vai criar esse formato vai começar a florir como vocês estão vendo e como eu falei para vocês plantas com bastante raiz é planta saudável não esqueça disso foque no enraizamento porque a parte radicular da planta é essencial é como se fosse uma estrutura através das raízes ela vai puxar água ela vai puxar nutriente como eu falei para vocês não adianta você colocar substrato bom não adianta você colocar outro tipo de fertilizante não adianta você fazer outras coisas se sua planta não tem raiz como que ela vai puxar é muito importante às vezes se vocês não quiser comprar é bom vocês ir lá para você estar dando uma olhadinha tirando algumas informações eu recomendo porque eu utilizo há mais de 10 anos esse fertilizante ele é muito bom e o substrato também pessoal lembrando que vai estar os dois o link do substrato e o link do fertilizante os dois produtos são ótimos então vai estar na descrição só você clicar no link vocês vão ser direcionados lá para o site da Shopee lembrando que tem que ser através desse link pessoal porque daí você vai ter desconto frete grátis várias coisas então tem que ser através desse link não esqueça beleza então tá aí tá pessoal minhas espécies então o segredo é esse é substrato de qualidade é fertilizante de qualidade exposição à luz sol isso é fundamental a irrigação também controlada pessoal tome muito cuidado nessa época agora de chuva tá chovendo bastante então tome cuidado com suas plantas se ela ficar exposta à umidade por muito tempo ela pode apodrecer então foca nisso aí fica de olho nas suas plantas que nessa época também começam a aparecer muitas pragas coxunilhas vários tipos aí de pragas então fica de olho e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo qualquer dúvida a respeito do fertilizante do cultivo vocês deixem nos comentários que eu vou estar respondendo beleza então lembrando pessoal o link está na descrição dos dois produtos dá uma olhadinha lá que na minha opinião compensa bastante os dois estão na promoção e é de ótima qualidade suas plantas vai agradecer bastante você vai ter plantas de qualidade florindo olha aqui para você ver faz mais de sete anos e está aqui firme e forte é isso aí pessoal muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos aí e até o próximo vídeo